Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi do engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Eu parto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voar longe vai pro céu Pouco a pouco comigo Pouco a pouco dormindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Que você mata meu coração Não aprendi Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim Olhando assim nos olhos seus E que vai ficar nos meus E que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem se me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga as cicatrizes Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Que amores sem vão Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus 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 Mas você me respondeu Mas você me respondeu Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Ela não aprende a dizer adeus A luz que conduz A nossa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo E se tudo e logo revelou Meu nome Você, meu favo de mel Pedeço do céu No meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Você, meu favo de mel Pedeço do céu No meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonha de dor Ela sabe me prender E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca Ela tem um brilho forte Ela tem um brilho forte, brilha bem de estrela Eu adoro ver Eu adoro ver ela Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve um peito E me faz prisioneiro Um louco sonha de dor Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais E se entrega inteira Só agora eu pude ver Tarde demais que te perdi Que eu deixei Eu deixei você sair E se entrega inteira E se entrega inteira E se entrega inteira Mas eu não sou E se entrega inteira E se entrega inteira E se entrega inteira Só agora eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado E o culpado de não ter você Sou eu E se entrega inteira E se entrega inteira E se entrega inteira Então eu sei que - Catholic você E se entrega inteira Por tantas vezes eu te fiz chorar ver em teu coração E quando precisou de um bom amigo eu disse não Agora destruí que não dá pra voltar atrás Já não tem solução, tarde demais Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar favor qualquer amante Só onde eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você sou eu Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar favor qualquer amante Só onde eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você sou eu Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Eu digo esse meu jeito quantas vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens a paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando as vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens a paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Deus fez o céu, fez o mar E deu pra noite e a lua E deu pra noite e a lua Em sete dias criou As maravilhas do mundo Mandou o homem pra terra Mas não só ele ficou Viu que faltava Viu que faltava uma coisa Fez a mulher essa flor Ela nasceu com a magia do encanto E um arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho No altar daquela deusa encontrou Ela correu, abriu os seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem Se lhe faltasse esta flor mulher Não existiria a poesia Pois ela é a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mãe bonita é escultura Você criatura, mulher e amor Ela nasceu com a magia do encanto E um arco-íris linda E um arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E um homem que estava ali sozinho No altar daquela deusa No altar daquela deusa encontrou Ela correu, abriu os seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem Se lhe faltasse esta flor mulher Não existiria a poesia Pois ela é a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mãe bonita é escultura Doce criatura, mulher e amor Quando te bater a solidão Quando te bater a solidão E você fizer amor E você fizer amor pensando em mim Quando as fugas te tentarem dizer que não Pode vir me procurar que eu diga sim Sempre que quiser Sempre que quiser da tua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração vai abrir a porta pra te receber Vem! 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 Lágrima do fim O tempo não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem, sempre que procurar Todo pouco e só achar Uma lágrima no fim As luzes da cidade acesa Clareando a pote sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho Dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar E vou no meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe Perdoe Com a nostalgia Faço da brisa uma poesia E do silêncio uma canção Com você Com você Minhas horas são minutos Seus beijos o mais doce fruto Alimentando uma paixão Com você Sinto a paz do paraíso De infinito de um sorriso Sobre a luz do seu olhar Com você Sou apenas um menino Sobre as águas do peixinho Preparando pra voar Sem você Eu me perco do caminho Como um pobre passarinho Sem um galho pra bolsa Sem você Volta a vida em minhas veias Me transforma em grão de areia Na imensidão do mar Sem você Me aproximo da loucura Minha estrada sempre escura Me conduz a sorrida Sem você Jogo aqui na tempestade Minha distância é uma saudade Pra ferir meu coração Sem você Eu me perco do caminho Como um pobre passarinho Como um pobre passarinho Sem um galho pra bolsa Sem você Volta a vida em minhas veias Me transforma em grão de areia Na imensidão do mar Sem você Sem você Me aproximo da loucura Minha estrada sempre escura Me conduz a sorrida Sem você Sou barfinha Sou barfinha Tempestade E a distância É uma saudade Pra ferir meu coração Meu coração Com você 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 Mesmo apesar da chuva O sol ainda brilha Com você Mesmo apesar do tempo Nada se modificou Tanta coisa ainda existe Do amor que nós tivemos, tanta coisa ainda resta, do amor que nós tivemos. Eu não posso acreditar, você já nem se lembra, que olhando nos meus olhos, tão segura me falou, que por nada desse mundo, aceitava me perder, e jamais aceitaria, nossos sonhos perecer, de esquecer. Eu não sei se é possível, quando bate a saudade meu peito, fico indeciso, de esquecer. Eu não sei se é possível, foram tantos momentos felizes, que a gente viveu. Cada dia que se passa, aumenta esta distância, Seu perfume pelo quarto, se espalha em mil fragancias. Seu retrato na parede, tantas vezes quer falar, ou às vezes fica triste, Com vontade de chorar, preciso ter certeza, que este amor jamais morreu. Pra viver na esperança, de unir meu corpo ao Teu, e apagar os Teus cabelos, Tudo como antigamente, abraçar nossos abraços, pra jamais fugir da gente. Eu não sei se é possível, quando bate a saudade meu peito, fico indeciso, Eu não sei se é possível, te esquecer. Eu não sei se é possível, foram tantos momentos felizes, que a gente viveu. Eu não sei se é possível, quando bate a saudade meu peito, fico indeciso, Eu não sei se é possível, eu não sei se é possível, Segue o teu caminho sem ter medo Pois todo mundo pode ser um rei Pra quem sabe ver, não há segredos Acreditar na sorte é tua lei Pois tudo que vemos pode ser ouro O vida é para o tom que a esperança já perdeu Pois tudo que vemos pode ser ouro E na busca do tesouro Meu destino encontrou o teu Se interessa a luz do sol abre essa janela E não convide nunca que a vida é dela Ela é o bem e o mal feita de alquimia Uma louca fantasia Pra quem quer acreditar Pois tudo que vemos pode ser ouro O vida é para o tom que a esperança já perdeu Pois tudo que vemos pode ser ouro E na busca do tesouro Meu destino encontrou o teu Segue a tua lenda Vai em frente Se deixa apaixonar Uma canção Juntos abriremos O presente Nossa alquimia Nossa alquimia está no coração Pois tudo que vemos pode ser ouro O vida é para o tom que a esperança já perdeu Pois tudo que vemos pode ser ouro 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 Que a esperança já perdeu Seja o que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em voo e do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em voo e do que bate e desmonta As luzes da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos farós Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Por minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar E vai o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Nas esquinas em qualquer lugar Desculpe, mas eu vou chorar E então eu volto a conversar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Mais parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, eu vou Ansiedade de ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor Ansiedade de ter os teus encantos E tua boca voltar a beijar Ansiedade de ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor Ansiedade de ter os teus encantos E tua boca voltar a beijar Quem sabe estão chorando meus pensamentos As lágrimas são delas que cai no mar O eco adormecido desse meu lamento Te fez estar presente no meu sonhar Quem sabe está chorando ao recordar-me Eu perdi o meu recado Como fêmea-me-se E cheguei o teu ouvido A melodia selvagem Que é toda essa tristeza Que é toda essa tristeza Música Música Desse meu lamento Te fez estar presente No meu sonhar Às vezes estou chorando Para recordar-me Mas que eu te me recado Como um creme sim E chega ao meu ouvido A melodia selvagem E a toda essa tristeza De estar sem ti Música 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 Música